3h17 pra vocês É tarde, mas resolvi ligar e nada a beber Agora são 3h17 e ainda não consegui dormir Não, meus pensamentos a vagar Imaginando como deveria ser Se junto o meu corpo colado ao teu Ao som de baby girl até o alvorecer Na indecência de todo casal Sem se preocupar se ouvirem o que vão dizer E por dentro no elevador Desconfiada todo mundo tá desconfiado que é você Você deve tá com aquela camisola velha linda Que não se desfaz Se perguntando se eu enlouqueci Pois eu jurei que nunca voltaria atrás Mas arrepentido estou Tenho que admitir Eu que quis ir embora Mas o amor chegou Como quem vem sem nada de partir Meu coração chorou Como quem perde alguém Como quem perde alguém Como quem perde alguém Meu coração chorou Ai, 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 ai E aí E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz Celestino, sou um cantor e compositor aqui de São Paulo, Zona Sul, mais precisamente em Buda das Artes. Um sonhador independente. Eu costumo dizer que eu sou um artista independente das circunstâncias. A minha aspiração musical é... Ela passeia pelo soul, pelo funk, pelo jazz, pelo R&B, pela música popular brasileira, principalmente nos anos 80, onde Lincoln Olivetti, enfim... Essa sonoridade que ele trouxe me inspira muito, entre outros produtores e grandes artistas também, como Djavan, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jorge Bem, em todo o seu swing. Enfim, música preta brasileira, sem rótulo, e ao mesmo tempo pegando um pouquinho de cada coisa e transformando numa coisa a la celestina. Vamos chegar de fundo de quintal. Da primeira vez que o meu olhar achou o seu, Ganhei um lindo sonho, Uma luz divina em mim, então reacendeu E fim daquele mundo tão tristonho Eu vivia a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Um beijo de lembrança Fez o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Viver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Norte ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Norte ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tê-la em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr Pro mar Pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer Que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses Invejei Quisera eu parar o mundo agora E ter pensando enfim O nosso sentimento E ao universo anunciar Que nada vai nos separar Que nada vai nos separar Amor 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 O meu desejo em te amar Amor 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 O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr do mar Vou seguindo a correnteza do prazer de te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Pra você, pra você, pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor de Deus Fizera eu parar o mundo agora Eternizando enfim O nosso sentimento E a universo Anuncia Que nada vai nos separar Amor 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 Muito bonito Essa próxima canção se chama Surpresa E ela está disponível em todas as plataformas digitais Se liga só Meu amor Como está o seu dia? Ligue só pra saber se vai tudo bem Há tempos eu não ligo assim Fora de hora não ser notícia ruim Ou reclamar de uma falta sua Naquele dia, na última festa Outra vez você bebeu demais Falou que não devia só Pra variar e avariar Deixa quieto esse negócio de encher o pote Pede essa conta Você não sabe beber Mas dessa vez Eu não liguei pra reclamar de nada Porque o fim de semana foi Tudo bem Tudo bem Por isso resolvi Estou aqui Na porta do seu job Surpresa Saia Surpresa Venha Avisa pra suas amigas Seu nego chegou Pintor Avisa pra suas amigas Que hoje cê não vai E que eu tô Já reservei um restaurante massa Pra gente jantar Pra gente jantar Pede pra sair mais cedo E diz Ter algo a resolver Fica tranquila que as crianças Eu já pedi pra minha mãe buscar Temos a tarde toda pra se dar Na vida inteira pra viver Tarde toda pra se amar A noite inteira pra fazer viver Surpresa Seja Surpresa Venha Surpresa Surpresa Anderson Ramos Surpresa Arroz Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Avisa pras suas amigas Seu nego chegou Ah Pintor Avisa pras suas amigas que hoje cê não vai E que eu tô achando Já reservei um restaurante massa Pra gente jantar Pede pra sair mais cedo e diz Ter água a resolver Que lindo, hein? Fica tranquila que as crianças Eu já pedi pra minha mãe buscar Temos a tarde toda A vida inteira A tarde toda pra se arruar A noite inteira pra fazer beber surpresa Seja a surpresa Venha Venha Oh, surpresa Surpresa Boa Boa E a música Eu costumo comparar com aquela De quando você tá apaixonado Assim, sabe? Ela quer você só pra ela E eu sinto o frio na barriga Quando a gente cria um arranjo Esse arranjo casa E a gente consegue colocar no nosso som Aquilo que tá dentro da nossa mente E eu com os meninos A gente tem essa ligação Essa coisa visceral Essa coisa sanguínea mesmo Por que não? E isso faz a gente se mover E isso pulsa dentro da gente Então pra mim Isso é a música no sangue Isso pra mim é fazer Com sangue no olho Isso pra mim é Entregar toda a minha verdade Seja no palco Seja no estúdio Isso pra mim é música no sangue Essa próxima canção Se chama Alice Deixa o seu olhar aqui comigo Que é pra eu ver Se vale a pena Eu bem me lembro Como tudo aconteceu Entre a multidão O seu olhar mirava o meio Desde então eu percebi Que a vida era mais que isso Ou mais que aquilo Ou mais que tudo Trago no peito a dor De quem acreditou E foi fundo Mas se um dia Tu quiser voltar Pode crer que eu vou te receber Praços abertos Sempre a esperar Hoje eu posso ver quem é você Alice Era tão linda Era mais bela Alice Os holofotes Só seguiam ela Alice Perfume posto De propósito Ao meu olfato E assim de fato Alice Era tão linda Era mais bela Alice Os holofotes Só seguiam ela Alice Mas Você é uma ilha Eu sou tudo Que te cerca Sou seu mar Se um dia Tu quiser voltar Pode crer que eu vou te receber Praços abertos Sempre a esperar Hoje eu posso ver quem é você Alice Alice Era tão linda Era mais bela Alice Os holofotes Só seguiam ela Alice Eu fui no posto De propósito Ao meu olfato E assim de fato Alice Era tão linda Era mais bela Alice Os holofotes Só seguiam ela Alice Você é uma ilha Eu sou tudo Que te cerca Sou seu mar Vem Vem com certeza Eu sou a peça Do quebra Cabeça Que completa Que te completa Ai 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 Aronho na mesa Ai ai A minha vida Sua vida Tudo que nos presta Vem com certeza Eu sou a peça Do quebra Cabeça Que completa Que te completa Do quebra Cabeça Do quebra Cabeça Do quebra Cabeça Sua vida É tudo Que nos resta Essa aqui Você conhece Um grande sucesso De Djavan Esse mestre Da nossa música Ó Pai e mãe Ouro de mim 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 Onde é a Ouro de mim Ouro de mim Tampai e mãe Ouro de mim Ouro de mim Ouro de mim Que pressão, hein? Coração Desejo ensinar Tudo mal Pura rotina Chaz Tão careita, nome pra poder Falar de amor Minha princesa Atupou Na natureza Tudo mal Pura beleza Chaz A lojura de prazer É irremediável Quando eu penso no prazer Aceitar o ar Reveillon O luar Do mar Que saa um dia Da fúria Desse front O sonho O som Como querer Caetania O que é de bom O luar Do mar O sol E o do que está Um dia Da fúria Desse front Irá lapidar O sonho Caetania Caetano 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 Maravilha, rapaziada Que pressão, hein? Que punch, hein? Que punch Caetano 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 tão distante Olha, eu sei que eu ando distraído Já não te noto como antes E tenho trabalhado tanto Talvez seja melhor dar-nos um tempo Mas não vou me acostumar longe do Pedro E a Ana que tá pra nascer Eu quero ver ela crescer ao nosso lado Você não fala nada e grita esse silêncio Melhor a gente se acertar enquanto é tempo Sem essa de inventar desculpa Parcela de culpa, tem que assumir Eu tô tentando uma saída pra nós dois Pra evitar o tanto fez ou tanto faz Só cuidado pra não ser tarde demais Talvez seja melhor dar-nos um tempo Mas não vou me acostumar Longe do Pedro E a Ana que tá pra nascer Eu quero ver ela crescer ao nosso lado Você não fala nada e grita esse silêncio Melhor a gente se acertar enquanto é tempo Sem essa de inventar desculpa Parcela de culpa, tem que assumir Eu tô tentando uma saída pra nós dois Eu tô tentando uma saída pra nós dois Pra evitar o tanto fez ou tanto faz Só cuidado pra não ser mais Só cuidado pra não ser tarde demais Só cuidado pra não ser tarde demais Só cuidado pra não ser Tarde demais Eu tô tentando uma saída pra não ser tarde demais Eu tô tentando uma saída pra não ser breve Eu tô tentando uma saída pra não ser tarde demais é um cenário para muitos pós-apocalíptico, mas que também traz várias oportunidades para vários tipos de sons. Eu acho que a criatividade tende a se aflorar cada vez mais, independente do gênero, independente do estilo. Eu acho que a gente tem que explorar isso porque tem muito mais do mesmo. Mas, assim como tem muito mais do mesmo, tem muita coisa nova que muitas vezes não passeia pelo mainstream, pela grande mídia, não tem tanto seguidor no Instagram, não tem tantos views no YouTube, mas elas existem, esses sons existem, esses artistas existem, essas pessoas existem. E se existem esses artistas, existem pessoas que querem consumir essa arte, querem consumir esse som, querem consumir esses projetos. Então, eu acho que tem oportunidade para se crescer, para se expandir, tem muita oportunidade para se criar, até porque quando tem muito mais do mesmo, quem sai na frente buscando fazer algo novo, pode parecer mais difícil, mas com os elementos certos ali, cada coisa no seu lugar, tende-se a se fazer a diferença, tende-se a ser algo, mesmo que a médio prazo, algo que vem impactar positivamente pensando na música. Então, é o que eu acredito. Tem algumas coisas legais aí para lançar, até ainda nesse ano de 2022. E já quero agradecer aqui aos Studios 3 pelo convite, por acreditar no meu trabalho, por poder mostrar a minha verdade enquanto artista, independente das circunstâncias, aqui, e ter isso no canal com uma qualidade de áudio e vídeo bacana, que é o que muitas vezes nos falta, mas que eu acredito que, quando tem pessoas que acreditam na gente, a gente consegue ir mais longe. Então, além de ter essa oportunidade, esse é o meu muito obrigado. Tamo junto. Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura É loucura te olhar E não te desejar Então, mentira Então, mente pra mim Que eu quero acreditar Transforma em verdade Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então, mente pra mim Que eu quero acreditar Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em mão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então, mente pra mim Que eu quero acreditar Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então, mente pra mim Que eu quero acreditar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Boa. Fechou. É isso aí. Eu sou o Luiz Celestino. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Tamo junto aqui dos estúdios TRI. Certo? Vamos que vamos, família. Beijo no coração. Siga-me em todas as redes sociais. Luiz Celestino Real. Facebook, Instagram. Vamos que vamos. É nóis.